Então aqui nós estamos entrando no capítulo 27, é um capítulo diferente, vai acontecer uma coisa aqui diferente, podemos dividir em duas partes, ele dando essa mensagem do jugo do boi, a mensagem do jugo, e podemos depois ver a questão da preocupação dos utensílios, que era uma mensagem falsa que os falsos profetas pregavam, então está o jugo, está lá, no princípio do reinado de Zedequias, o ano 593 mais ou menos, ele já pega essa última fase, o último rei, então no princípio veio da parte do Senhor esta palavra, assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço, aqui prendeu, segurando na mão, houve uma imagem do que poderia ter acontecido, uma imagem de Jeremias carregando o jugo, a canga, olha aí, nosso editor está colocando aqui, só para você ter uma ideia aqui, não é? Muito bem, então ele colocou isso e foi para uma reunião, foi para uma reunião, lá estavam, nesta reunião, o rei de Edom, o rei Moab, os filhos de Amon, o rei de Tiro, o rei de Sidon, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém, estavam por intermédio dos mensageiros, que vieram a Jerusalém, ter com Zedequias, para quê? Para combinar um ataque, para ver se eles faziam um movimento para derrotar Babilônia, mas já tinha dito Jeremias, não adianta fazer isso, porque ele vai, Babilônia vai dominar sobre todos os reinos, por favor, não façam isso, eles fizeram, então esses reis todos estavam numa reunião, ordena-lhes que digam a seus senhores, assim diz o Senhor, eles deveriam levar, os reis estavam representados, não sei se eu me fiz claro, os reis estavam representados, não é que eles estavam, eu fui muito enfático nisso, mas eles estavam representados, então, nessa reunião que eles digam aos reis, que eles representam, aos senhores, eu fiz a terra, Deus falando, eu fiz a terra, os homens, os animais que estão na face da terra, assim diz o Senhor, né, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele, a quem for justo, então vocês estão dirigindo uma parte daquilo que eu criei, vocês estão dirigindo uma parte daquilo que eu criei, eu sou o Criador, então vamos estabelecer, eu sou o Criador, eu estou acima do rei que você representa, estou acima do rei de Israel, então aí, vejam só, ele está ali com a canga, ali preso, chamando a atenção, fazendo uma ilustração, então tem uma porção de ilustrações aqui, né, os figos, tal, então, eu estou preso ali falando, olha, todas as nações devem servir a ele, agora eu entreguei todas estas terras, verso 6, olha que coragem, ao poder de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, é meu servo, Deus dizendo, e também lhe dei os animais do campo, isso aí ele sempre repete, também lhe dei os animais que sirvam, então, eu sou o Criador dos animais, até o mar, eu dei, para o Nabucodonosor, eu entreguei, porque eu sou o Senhor, e eu sei porque eu estou fazendo isso, primeiro para o meu povo, eu estou levando-os para o cantinho da disciplina, ok, agora, olha só o que ele fala, todas as nações servirão a ele, a seu filho, e ao filho do seu filho, mais ou menos três gerações, vão servi-lo, três gerações, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis, reis o fizerem, como escravo, aí vem a Síria, digo melhor, vem Ciro, Medopérsia, e tira Babilônia, não é do cenário, vamos ver, Daniel, vamos ver isso bem legalzinho mesmo, bom, se alguma nação e reino não servir, o mesmo Nabucodonosor, não puserem o seu pescoço, debaixo do jugo do rei da Babilônia, ele está lá, com o jugo, com a canga, se não fizer isso, se essas nações aqui não fizerem isso, ah, então, então eu vou castigá-los com a espada, com fome e peste da espada, fome e peste, isso aparece sempre, é a maior destruição, até que eu a consuma, essa nação, pela minha mão, está claro aqui, uma reunião, para tratar de alguma coisa, quem sabe fazer um, um colúio, para ir contra a Babilônia, entre o profeta, com a canga, imagina isso, e vai dizer assim, olha, Deus me mandou dizer para vocês, que ele é o senhor de tudo, ele é o criador de tudo, então, ele deu tudo que ele criou para a Babilônia, para Nabucodonosor, então vocês são representantes do rei, digam lá para os reis, e vocês, que quem não submeter, vai passar pela espada, fome e peste, porque é hora da Babilônia, até que a Babilônia, seja destronada também, por alguns reis, então, eu quero deixar isso bem claro, todas as nações, inclusive Judá, não deis ouvido, agora vai ali, o conselho, vocês vão chegar na casa de vocês, vão dar essa notícia, sabe o que vai acontecer? Os profetas, os adivinhos, os sonhadores, os agoreiros, os encantadores, vão dizer assim, não servireis a Babilônia, inclusive Judá, vai falar isso, e tem falado, vocês não vão servir a Babilônia, pode ficar tranquilo, esses profetas falsos, que vocês têm, e Judá também tem, vão falar isso, mas isso não é verdade, porque eles, os profetizam mentiras, estão virando o quadro geral, falar a verdade, contra a mentira, estão caçando a mentira aqui, agora, mas a nação, que meter no pescoço, o jugo, do rei da Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, do Senhor, e lavrará, e habitará nela, é só se submeter ao rei, não, não crie um problema, fale a Zedequias, especificamente, rei de Judá, segundo todas as palavras, dizendo, meterei o pescoço, no jugo, no rei da Babilônia, meterei o pescoço, no jugo, do rei da Babilônia, serviu a ele, e a seu povo, e viveréis, mais do que, mais do que falar, vai estar falando demais, isso daí, toda hora a mesma coisa, e não tem jeito, não quero ouvir, tem gente que não quer ouvir, você conhece pessoas, que você fala, e não querem ouvir, mas muda minha querida, minha querida, faça isso, meu querido, faça isso, aquilo, muda, a frase de algumas pessoas, é bem assim, desculpe, nojenta, eu sou assim mesmo, não mudo, todo mundo pode mudar, pelo poder de Cristo, todo mundo, todo mundo, basta querer, basta querer, e trabalhar para isso, fala lá para o rei, Zedequias, porque morrerias tu e teu povo a espada, por quê? Por que vocês vão morrer? A fome é a espada, a fome e peste, as três coisas, como o senhor disse, com respeito a nação, que não serviram o rei da Babilônia, para que fazer isso? Pare de ouvir, a esses falsos profetas, a esses agoureiros, esses feiticeiros, dessas nações, que vocês representam, e de Judá também, Judá está aí, com os profetas, junto com os sacerdotes, no templo, está lá, balta lá dentro, que história é essa agora, com isso, até quiseram me matar aí, então, não deis ouvidos, porque não os enviei, eu não enviei, esses profetas, para falarem mentira, não enviei não, e sabe o que eles dizem? Agora falando de Judá, também falei aos sacerdotes, e a todo este povo, dizendo, assim do senhor, não deis ouvidos, as palavras dos profetas, são falsos, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios, da casa do senhor, voltarão em breve, para a Babilônia, é mentira, o que eles vos profetizam, não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia, e vivereis, porque se tornaria, essa cidade em desolação, porém, se são profetas, então, que eles orem para Deus, para os utensílios voltarem, são profetas verdadeiros? Então, orem, para voltar, e voltem, porque eles diziam assim, depois nós vamos ver o próximo capítulo aqui, em dois anos, está tudo de volta, em dois anos, nós vamos derrotar a Babilônia, com o verso, porém, se são profetas, e se a palavra do senhor está com eles, que orem ao senhor, para que os utensílios fiquem na casa do senhor, nem saiam, os utensílios vão sair, disse Jeremias, mas vão voltar, vão voltar no tempo que devem voltar, mas eles vão voltar, eles não vão ficar sempre lá, não, não vão, não vão ficar sempre lá, porque lá em 538, a coisa começa a mudar, a coisa começa a mudar, aí vem a Síria, o Sírio, não é Babilônia, perde a força, acaba, ele torna a trazer essas coisas, que eram sagradas, e por que? A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia, em que eu atentar para eles, deixa lá em Babilônia, Deus quer ensinar uma missão para eles, que a religião externa, a religião dos símbolos, não é a coisa mais importante, o mais importante é ser submisso a ele, qual é o pedido que ele faz aqui, para essas nações todas, e para ajudar inclusive, sejam submissos, usem a canga, fiquem debaixo do jugo, essa é a ideia, fiquem debaixo do jugo da Babilônia, vocês não vão morrer, quem aceitar isso, não vai morrer, vou repetir, agora é hora do cantinho da disciplina, vão para lá, reagiu, vai lutar contra a Babilônia, Babilônia vai destruir todo mundo, que ficar aqui, espada, peste, vai destruir, vai destruir, com todas essas coisas, então, fiquem atentos, fiquem atentos, vocês não precisam sofrer, essa desolação, não deem ouvidos para esses profetas, são mentirosos, ok, os utensílios não são mais importantes, do que eles representam, ah, mas aí está uma coisa, quando a gente começa a adorar, o símbolo, mais do que aquilo que representa, adorar a cruz, por exemplo, há pessoas que adoram a cruz, a minha avó uma vez, chegou com um pedaço de madeira, redonda, da cruz de Cristo, estão distribuindo lá na minha igreja, imagina, estão distribuindo a cruz, ninguém achou a cruz de Cristo, então, o símbolo é mais importante, aí manda você passar no vale de sal, trazer uma rosa, um pão, um copo d'água, o símbolo, acaba sendo mais importante do que a realidade, o que um copo de água vai fazer em cima da sua TV, vai ser abençoado, isso é romano, é água benta, é a mesma coisa, agora eu vou abençoar a água, eu tomara, isso é um símbolo, o símbolo da ceia, pão sem fermento, suco sem fermento, é um símbolo, são símbolos, são símbolos, não são mais importantes do que eles representam, não são, e aqui Deus está dando uma lição, olha, não se incomodem com os símbolos, eles nunca foram importantes, ter o símbolo para dizer, ah, temos os símbolos, aí daí, vocês não me adoram, vocês não andam comigo, vocês não, então é isso que está acontecendo, entendeu? Pronto, religião verdadeira não depende, depende menos de fatores externos, do que de fatores internos, vamos colocar Deus no coração, o que significa a ceia no coração, o que significa o batismo no coração, o símbolo é símbolo, o verdadeiro é verdadeiro, o símbolo é o cordeiro, o verdadeiro é Cristo, o santuário é símbolo, tem gente fazendo o santuário tudo de novo, não, não precisa mais, o véu do tempo rasgou, acabou, não tem mais, vamos colocar nas mãos de Cristo, é o melhor lugar, Pai amado, queremos nos colocar na mão de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, maravilhoso Deus, que se encarnou e veio aqui na terra, para ser o rei, Messias, para dar esperança para as pessoas, e falar do reino que vai vir, e já começou, que possamos dar valor para essas coisas, não para o símbolo, os símbolos não podem ser maiores do que aquilo que ele representa, o Senhor nos ajude a termos esta visão, em nome de Cristo, amém.